Música Fala Irmandade Motociclista Eu sou o Igor Nessunenzo, integrante do KB de Motoclube Estou aqui para convidar vocês para o nosso Intaipoçu Motopest Que vai acontecer nos dias 19, 20 e 21 de julho Aqui na Praça dos Gabiões em Itaipoçu Onde teremos 3 bandas confirmáveis Estande de vendas de equipamentos Praça de alimentação Sorteios de brindes E para aqueles que querem curtir o nosso evento E ficar bem à vontade Teremos também a nossa área de câmbio Então, venha você e traga a sua família Contamos com a presença de todos vocês Quinta Itaipoçu Motopest Música 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 Música